Olá a todos! Hoje vamos fazer umas bolachas que podem ser bolachas de natal Estamos na época disso e para a festa de natal nada melhor do que uma bolachinha para beber com um chá É muito simples de fazer Vamos fazer então bolachas de natal Para fazer as bolachas, vamos necessitar de 400 gramas de farinha 100 gramas de margarina 50 gramas de açúcar 1 colher de chá de fermento em pó 1 colher de chá de erva doce e 1 colher de chá de canela Vamos começar por derreter a margarina 1 minuto no microondas e basta e misturar o açúcar e vamos bater Vamos agora misturar a erva doce e a canela Vamos juntar o fermento e bater E por último, vamos juntar a farinha aos poucos e bater vai chegar uma altura em que a massa está já demasiado seca para que se possa bater com um utensílio e vai ter que se misturar à mão e vamos misturar o resto da farinha Quando já tivermos a farinha toda e vimos que está demasiado seca, vamos acrescentar um pouco de água e vamos acrescentando água até ver que faz uma massa homogénea vamos sempre mexendo e acrescentando água até fazer uma massa que se possa moldar quando a massa deixar de se agarrar aos dedos está no ponto é nesta altura, então, que vamos fazer as nossas bolachas porque a massa já não se agarra aos dedos e já está no ponto certo vamos colocar numa superfície com farinha vamos pôr a massa e vamos estender até obtermos uma massa com cerca de 5 milímetros e vamos cortar com umas formas alusivas ao natal esta, por exemplo, é em forma de estrela temos uma bolachinha em forma de estrela ou esta, que é em forma de homem gingerbread man não sei como se traduz em português é claro que podem cortar nas formas que quiserem até podem cortar em redondo, como uma bolacha normal num tabuleiro de ir ao forno vamos forrá-lo com papel vegetal uma folha de papel vegetal e vamos colocar as nossas bolachas vamos colocá-las todas e vamos colocar no forno pré-aquecido a 180 graus entre 12 a 15 minutos conforme o forno quando começarem a ficar douradas à volta, estão prontas e acabámos as nossas bolachas de natal muito simples também falta, claro, aqui alguém o provador oficial Oh, Rui! O que é bom que não faz? Então é assim, pegas na mão e dás tem um coraçãozinho Ó, vou comer uma bolinha Ó Bom Sim Isto não costuma ter estas bolachas de ter assim umas bolinhas, umas coisas hormônias, uns olhinhos Se quiserem pôr, põem Temos os gingerbread men Onde é que estão aqui? São os homenzinhos de gingerbread Quem quiser fazer, faz Mas, de qualquer maneira, as bolachas só em si São boas São boas Agora estamos a comer as duas bolachas e não me diz nada Não se fala quando se come Eu só comi a cabeça Agora come-lhe o bracinho Trabalhando Era uma pequeninha Caso tenham gostado deste vídeo, já sabem o que é que tem a fazer Like o vídeo Tenho pena de não ter um... Olha, vou comer um homenzinho Uma forma de uns likes Olha, era giro Uma forma de uns likes Tem que ver se arranjo Aqui ao lado vão ter as bolachas de aveia Também são umas bolachas muito boas E aqui em baixo temos um filme que é a redução à moda da Ana Graça Que é um filme que já fizemos há até um ano com a Ana Galinha E que também ficou excepcional no filme O filme ficou bom, mas a receita ficou ótima Olha, estão estudantes Agora quero uma estrelinha Pronto Sim, mas... Eu já comi uma estrelinha Vamos em parte Vamos comer as bolachas Já sabem como é que é? Se gostaram do filme Like o vídeo Partilhem com toda a gente E se ainda não são subscritos Subscrevam o nosso canal Aqui em baixo Claro E agora vou comer a estrelinha Até à próxima Até a próxima